Fade rico, mamacita, carrega xina. Alhabebo, escaterra, nsego a pina. Hum, gada, gada, kwo. Ezemu, 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 naam. Hum, hum. Fulia, hum. Ah, ah. Pidiangu mefanya kasi nzuri, unibikra. Shugulika hapa na mambaya maana hapa. Wee, wee, wee. Musangu ita indabura kapla ibrai uauliwa hapa. Basi, intakupa pesa zako. No, kwa. Saka hapa, tukapura yu manzeju. Tumajua saini kubasi, saka. Naka maombi. Yeah, tumekuja kutu. Guys, mimi ndiyo nimeshiga camera. Our cameraman is very, is very sick. Doe tukonaye hapa. Keni mafilipo wa? Atatutusaidia, mali, mali na itakoye na itajiko. Tukonaye hapa. Tukonaye hapa. So guys, it's ijalit. Laii oliwota. Yeah. And laii kitambane konaye. So, guys, the reason why tukonaye hapa is that, Tumeona watatufulani, Wakiletwa, kukokwa mgangu. Yeah, bopo. So nafaka, tunte tukuku mgangu. Yeah, tindyo leo leo tuwa hapa. Because we are here, guys. That's why we are recording. Yeah. So, we are recording. So, bruh. R trinta Mas assim Gente, você pode me sentar E você pode me sentar E você pode me sentar que eu vou falar É isso Gente, eu sou meu Gente Gente Gente, eu sou meu Gente a coisa mandava nini atari tari son a cona mandava sana mga anga a marco api igra is video press me to on me na na mbd coge to a bia because mshiki um Eu tenho que ver com isso que é que é que é um gato. Você tem que ver com isso? Ei! Tem que ver com a mochinha, tem que ver com a mochinha. Nani a mochinha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Amém. Maisha-ho mama yangami, ojisi mama mzuri. Hama nata tijo. Hama nata tijo. Nishugulikiya raka tafavali kamula watu engini waingi e ingi apa. Sidali. Minu waingai ishaaimba katharuga kichina. Fatiriku mama sita karigashina. Alhabibu eskateri msegwa vina. Dubai mafuta. Minu waingai ishaaimba katharuga kichina. Fatiriku mama sita karigashina. Alhabibu eskateri msegwa vina. Dubai mafuta. Minu waingai ishaimba. Nifanyia kazi, nifanyia kazi. Wacha. Kitakata ngombe kumi. Mbapu wa itaji ngombe. Utaleta kafara. Nitaleta wanai. Utaleta kafara. Bada ya kazi. Na wacha ni kueleze. Hapo umegonga ndipo. Mama mecheza na maisha yangu sana. Mbapu ya kazi ya meniweka ndani. Iyo mda yote sijaonekana walai. Mbapu ya sharangu imeangamia. Yani hata sijui. Hata nimetoka ndani tunikaona straight away mpaka kwa. Musi jali. Lewi maneno yako yote hata tatuliwa. Mimi naituwa daktari kutoka subawanga. Ukosanzibari. Mwa. Minu waiai chaimba kanaroka kichena. Nya ni mefika. Hateriku. Hapo umegonga ndipo. Wacha tuanze makunku. Ukona picha hake je. Picha na iza. Usi jali. Usi jali. Minu waiai chaimba kanaroka kichena. Taki mtoyota nipate ya. Tulia mababu hawara kishu. Misawa basi. Tunenda kutaratibu. Misawa basi. Minu waiai chaimba kanaroka kichena. Mda danga dangua. Haizoto tutembo. Tututembo subawanga. Subawanga. Alelele selebinji ni Kongo liji ni Uganda. Alelele selebinji ni Kongo liji ni Uganda. Mambanu na niekea mozi. Ninakutakasa. Hei. Nindanuka mozi. Wanamke. Hei. Nimekuambia utulie. Sana. Unaitaji usaidizu wangu ama ulitaji. Ama nikuachidia wende. Nisaidia nisaidia. Naam. Kazi yangu imelala kwa miaka mingi ni Kiwanda. Naam. Nisaidia. Minu waiai chaimba kanaroka kichena. Kwaadiriko maaumasita karika shina. Alhabibu eskateru msegwa vina. Ngada. 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 Nnini kwa upon rani. Musi yali. Minu waiai chaimba kanaroka kichena. Kwaadiriko maaumasita karika shina. Alhabibu eskateru. Msegwa vina. Imafuta. Imafuta. Ima meleke visima. Nifunga machwa. Ime kwambia utulie. Mababu wana. Ngo waiai chaimba. Ngo waiai chaimba. Liwa suzio. Mababuwa. Aaaa. Ngo waiai chaimba. Maribu njodani. Ngo waiai chaimba. Imaa. Mba. E aí? E aí? E aí? Que você não vai sair? É um pouco mais. É um pouco mais. Um pouco mais. Eu não vou sair. Por que você pode sair? Certo! Sim, agora eu vou sair para a casa. Certo! É tudo mais. Você não vai sair. Perno aqui vinha me lembran. Estamos aqui não me lembran. Vem lá, vamos lá. Ei, ihavei vocês? Não, não é você? Você pode desequilibrar? Há não se chama de que se conhece? Não é isso. Não se chama de que se conhece? Você pode exatamente, não? Não é isso. Enquilhame a risa. Eu me lembran comiça ao nosso pai. Marcelo, minha mãe. Você gostou da minha mãe. Isso é muito bom para a bessie. Ele está com a pata não. Ele está com que esta. Eu tenho uma vacuna, o amigo mudo. E ele já conseguiu a sua viajua para ela. Isso era uma vacuna com a caba de Ibra, mas você já conhece um duro. Mas você já conhece um templo, você já sabe? Um irmão, eu não sei a minha casa. Eu já conheço um irmão, mas? Eu não sei se falo. É isso aí, você não conhece. É um irmão com a caba? Mão? Não, 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 não. Não tentamos de ficar com isso. Nenhuma, ela é compara. Enquanto você está aqui no futuro. Ele não tentou um sucesso para vocês que já está chegando na hora de ir. Ai. Mami. Amna. Ibra amada. Ibra amada. Ibra amada. Sinha amada. Ibra amada, é sem ringanar. Minua, ayai. Sayaia caimba. Canar vaca a ke China. Father Rico, mama seita cariga China. Wee tulia mtoto nda kupiga wewe. O que não serviu Zambuji. Ween haule mtuam para cá? Minua, ayai caimba caá na roca a ke China. Quudê-se na taca ibra piha Na suliambiwa siju nini nini Mke umari lisele na ibra kwanza Ya un hindiu mkubwa Mkubwa na maisha ya watu hapi Niluele seya akunatatizo kubwa kuniliko mimi Mimi ni daktari kutoka Subawangka Eka ikufanya raka unatrusha mochi na afa Mbuzi mwanamuke wewe wewe Fui kujua walai nilikuwa nimeku kujia apa maisha ya coming Na kumbuko kini shika Umefanya pangozangu za ote zimelele do atu wa nashowna nenda hapi Maniaka, naja, nena, nena. Na imi, sim, já li sema ushikwe. Quali? Ei. Hino na pânia, mbá sita karega sina. Uchi ifu mmoja. Uchi ifu, mbúnatario. Chuma ya keikonitone. Hino napele, mbúnatario. Wacha tuandena hui Ibra, kua aza uju? Unaona tukimaliza uju? Ujo, hino tato atizokubwa. Na kwa mea kila kilimelala. Nino, ba. Tati kai hapo, uigu natunukia moshu, hata siju, ntapanya hihi. Mbá, mbá sita karega sina. não vá Te joけ split completamente com descentralizar hoje. É Pinheiro, meu irmão, Cristo falou que eu não entrevista pela蓮 e não estava. Ele disse que o illnesses Brani não estava pegando, mas ainda não disse pra você. Ele disse que eu quer fazer isso dele, ele disse que ele disse que eleackinga hoje. Isso é um famoso pra trazermães numa lâmina? Muito superado, né? Até HEチャ comp permane. O que eu conheci? O que eu conheci? É isso aí. Olha, você pode me ver agora? Eu não soube, então eu vou me ver agora. Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube com ele agora. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sasa, wacha, nikuweleze. Wewe likuja hapa kumroga hui. Dio. Okaniara kicha sana nikumareze. Dio. Mababu walikuwa menielezea hui, watakuja hapa kwa kuwa. Aduyenyu ni moja. Dio, iyo sasa. Unaliyelewa? Unaliyelewa. Kwa hivyo, tulia hivo hivo. Nikimaniza kazi hini, tawaelezea kituya kufanya kwanza wewe. Naona nikama utahenda kuangamia hapa mbele. Unataka nikuwewe mbuzi? Kini. Laa, laa chief. Wasteanatisa wako hapa. Pamoja na ibraa. Ninapasa pamoja, sai. Nitaleta wengine badai. Oo, unadhania hapa ni kwenye. Unadhania mababu. Nimarafikiza kwa kikuweleze ufanyi kitu nilazima utekeleze. Ulichu ambiwa utekeleze. Lakini usijali. Tutafanya tambiko. Naomba unisaide. Nita kufanya tambiko hili. Mababu wa sikasilika na wewe. Usijali mwanangu. Lakini ifika po kesho. Akikisha ya kwamba. Umeletea watoto wengine tisa. Nita kulete? Nilazima ulete. Ndo ibraa shugulikiwe ama ibraa shugulikiwe kwanza. Naam, tulia, tulia, tulia. Umesema ukona picha ibraa hapa. Ujwa ima mba uganga apia. Umesema ukona picha ibraa hapa. Ndoi. Haya, weka hapa. Weka hapa. Wewe. Wewe. Minu wae yae shahimba kandaroka kichina. Fade, rico, mamma, sita, karga sinu. Kwa hivyo leo tuta anda na kuangamisa uyo. Kishabadai. Nita falha tabiko pa moja na ibraa. Mas kevyni nyumba ina nuka. Moya lima. Mas kevyni nyumba ina nuka. Eiii. Ai, uu, nabah. Tu me ta kaasa. Ujwa tu me ta kaasa. E o limzigoaco? Sim zigoaco? E o mabab? E o limzadaka e o mabab? Naam. Nnn... Nnn... Deorangamento, você está ligando muito? Está ligando muito? Se você está ligando muito, na ligar que você está ligando muito? Nnhh mijn... Poia dizer que eu não posso... Mas... eu vou dizer que você está a engumar e criar o o que você está ligando. Você está esgotando muito isso. O que é isso? Eu sou isso, meu irmão. O que é isso? O que é isso? Hashtag a piso mim. Isete... Isete! Uiui ni Ebra. Me ee niño ni Ebra. Na kuwambia... Na kuwambia uku tookulua pesa uku. Chinde. Manamindo kivani mimi ikona alguma coisa na pesasako tachukuwa indenaswa. Mimi nafanya kazi lele tapa. Ni le kuwambio leleita futa? Ganga ni yule, yule tu. Namba un saide. Não, 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 não. Ele tem morrê nilalói, lói. Bramanyá sura, né, ela aqui, né? Achato, isso é o amininho. Ele tem morrê nilalói, lói. Ele tem morrê nilalói, lói. Os angos, eles tem morrê nilalói. Não! Ei! 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 Ahaha! 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 Não! Aaaaah! Ouvirá nilalói, né? Ora, aaaah! Ouvirá nilalói. Ouvirá nilalói. Mbambu! Ouvirá nilalói, lói. Fica fuma diálogo A fridge, o peche ficou Fica fuma deálogo Fica fuma deáloga A empresa é que está aqui Eu tenho pasti um problema Eu não sou eu que eu tenho Eu sou um fracasso Eu sou eu fracasso E eu sou fracasso Fica fuma deáloga Fica fuma fuma Sui para o maluco Fica fuma deáloga Fica fuma deáloga Fica fuma Fica fuma deáloga é.. alemão e ele era pronta Ele era pronta Maria e o oitia a manchaste a braça meu amigo mas ela não amore em cima data galera o 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